Olá, meus amigos, a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos. Sabemos que tudo nesse mundo é passageiro e que um dia iremos morrer e deixar tudo o que construímos aqui para gerações futuras, para filhos ou para parentes ou para aquelas pessoas mais próximas. Pois tudo o que construímos e conquistamos nessa terra não podemos levar para o lugar onde iremos. E tem muita gente que se apega a essas coisas como se fosse parte de si. E aquela pessoa deposita toda a sua fé, toda a sua confiança, toda a sua felicidade nesse tipo de coisa. E acaba excluindo a essência da sua vida que deve ser Deus. Acaba tirando Deus do seu lugar devido, colocando e preenchendo com outras coisas temporais, com outras coisas passageiras, que um dia o tempo há de levar, que um dia a gente há de deixar para trás, porque para onde vamos não poderemos levar. Hoje, nesse vídeo, eu gostaria de compartilhar com vocês um texto para reflexão. Um texto para que nós possamos reconhecer a essência da nossa vida. Que nós possamos colocar Deus no seu lugar devido. Pois ele é a nossa maior riqueza. E em ele é que encontramos o refúgio necessário para as coisas que iremos passar neste mundo. E o texto, ele se encontra em Salmos, no capítulo 16, no versículo 1 e 2, que diz assim, Então, meus amigos, aqui o salmista está fazendo uma confissão, pedindo para que Deus o guarde, porque ele confia nele. E ele diz que Deus é o seu bem mais precioso, porque ele não tem outro bem além de Deus. Sabemos que Deus é um ser eterno, ele é um ser que sempre existiu. E nós, tendo ele nas nossas vidas, sabemos que teremos ele para sempre, na eternidade. E ele, meu amigo, ele é o maior tesouro que qualquer ser humano pode possuir. Possuir ele na sua vida, guardar ele no íntimo do seu coração, pois ele sim, ele permanecerá para sempre. Mas as coisas que construímos aqui, essas coisas são passageiras. Um dia, um dia irá ser destruído tudo isso. Como no livro de Pedro fala, que este mundo está encorvarado para ser queimado. Então, se a palavra de Deus diz que as coisas estão guardadas para serem queimadas, então, para que a gente se apegar contra essas coisas? Se sabemos que quando chegar o nosso dia de partir desta terra, nós vamos estar apegados a estas coisas. Nós não podemos nos apegar ao ponto de colocar a nossa felicidade em bens. Pois, às vezes, aquele bem é tomado, é destruído, e a nossa felicidade, a nossa segurança vai embora junto com aquele bem. Então, nós passamos a confiar mais em Deus, e a esperar mais de Ele, porque só Ele mesmo, Ele é o nosso refúgio. Devemos fazer como Davi, formar o Senhor, para que o Senhor nos livre e nos guarde, porque confiamos em Ele. E também dizer para Deus que Ele é o nosso maior bem, é o nosso maior bem, é o nosso tesouro. Nós não temos outra coisa além dEle, e nós fazendo essa confissão, iremos estar declarando que Deus é o nosso tesouro. Que tudo que possuímos e temos nesta terra, são apenas coisas essenciais que necessitamos para poder viver nesta terra. Não devemos chegar ao ponto de colocar essas coisas acima do nosso Criador. Então, meus amigos, esta é a mensagem de hoje. Reflita um pouco sobre se realmente vale a pena se apegar às coisas deste mundo, principalmente a bens materiais, a riquezas. Pois, o salmista Davi, ele era um homem rico, ele tinha tudo, mas ele disse que não possuía nenhum outro bem além do Senhor. Então, este é a mensagem de hoje, que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. E que você não se esqueça, Jesus Cristo é o caminho e a Bíblia Sagrada é o seu guia. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Amém.